Rua do Hospício, Centro do Recife. Referência no comércio, o endereço também abriga o maior teatro municipal da capital pernambucana, o Teatro do Parque, um local que marcou várias gerações. Praticamente eu cresci em vida, acho que faz muitas coisas aqui, muitas festas. Já trouxe meus meninos para cá, para assistir filmes, pequenininhos. Então, a gente aqui é uma área cultural, uma herança. Mas as boas lembranças ficaram no passado. Hoje, a realidade é preocupante. O Teatro do Parque pede socorro. Há mais de três anos, nenhum espetáculo é realizado aqui. Portas e cortinas fechadas pela estrutura precária. Logo na entrada, crateras no chão e infiltrações por toda a parede. No alto, a beleza do lustre centenário é ofuscada pela falta de manutenção. Nesta sala, a porta precisou até ser interditada. É que parte do acabamento de gesso desabou e, por pouco, não atingiu o funcionário. Na antiga bilheteria, a mensagem da placa parece ironizar a situação de abandono. Não dá uma dor no coração porque é um teatro da cidade. Esse é o teatro que refere na cidade. Então, você passa, vê isso aqui, você diz, caramba, esqueci da cultura brasileira. E cadê a cultura? Cadê os administradores? O sentimento de mágoa, de tristeza. Construído pelo português Bento Luiz de Aguiar, o Teatro do Parque foi inaugurado em 24 de agosto de 1915. Daqui a dois anos, será centenário. Um dos maiores patrimônios arquitetônicos e culturais do Recife foi restaurado pela última vez há 13 anos. Na época, o espaço recebeu climatização, tratamento acústico e novas poltronas. É, mas a ação do tempo, aliada às mais gestões da prefeitura, trouxeram prejuízos. Praticamente tudo precisa de reforma. Os rastros de cupins revelam quem são os novos frequentadores do local. As 900 poltronas vazias parecem observar a agonia de um palco que já viveu tempos de ouro. Aqui pisaram nomes como Bibi Ferreira, Chico Anísio, Marília Peira, Jô Soares. Sem falar nos projetos Pixinguinha e Seis e Meia, que traziam os principais artistas locais e nacionais. O teatro do parque também exibia filmes, mas a tela do cinema, que deveria estar lá no alto, hoje é protegida por uma lona plástica em cima das poltronas. No local onde ficava a tela, vários buracos no telhado. Uma dor de cabeça, principalmente em dias de chuva. Bem ao lado das poltronas, parte do teto desabou. Nos camarins, o mofo toma conta. Poucos móveis e muita infiltração. Um cenário de desrespeito aos amantes da arte. Meu nome é William, sou daqui da Escola de Arte de João Pernambuco. E vejo a situação do teatro do parque, uma situação já antiga, um caso antigo, como está... começaram as obras e não terminaram até hoje. E como tem poucos teatros aqui em Pernambuco, fica difícil para os atores, porque eles têm que se apresentar. E como o teatro também é um cinema, eu vejo que, eu lembro que na época iriam várias crianças, famílias lá, para poder assistir filmes lá. E hoje está tudo parado. Eu só espero que os outros teatros não sigam o mesmo caminho, não sigam essa decadência que evolua para poder crescer, na verdade. E hoje está tudo parado.